Adolescente é apreendido com drogas dentro de um busão. A casa caiu! É mais um anjinho da fronteira e agora vai ter que se explicar com uma justiça. Veja! Os 10 tabletes de maconha acabaram apreendidos com um adolescente. A droga estava dentro de uma mochila que estava com o jovem. Ele contou aos policiais que levavam entorpecente de Foz do Iguaçu a Santa Terezinha de Itaipu. O adolescente era o passageiro do ônibus intermunicipal Foz Santa Terezinha, abordado numa fiscalização de rotina pelas equipes da Força Nacional e da Polícia Federal na BR-277. O adolescente apreendido foi entregue na Polícia Civil de Foz do Iguaçu e deverá responder ao ato infracional equivalente ao tráfico de drogas.